A CIDADE NO BRASIL Alguns meses depois, enquanto eu caçava, o filhote adolescente se virou contra mim. Estamos consertando o estrago que os Avengers fizeram anos atrás. Inumanos são doentes. Poder ilimitado é perigoso. É letal. Você tem sorte de estar viva. Vamos, Kamala. Deixe a A&M ajudar você. Eu me viro sozinha. E se armaram pra cima dos Avengers. É melhor você ver com seus próprios olhos. Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Oi, com licença. Quem é você? Ah, Kamala. Acho bom que surpreste. Ele foi lá e trancou o cap na sala do reator e aí tentou sequestrar o Kimera. Filho da... Vocês perderam completamente o juízo. Onde você estava quando o mundo virou de cabeça pra baixo? A culpa é nossa. De todos nós. Acha mesmo que o mundo fica melhor sem a gente? Sim. Esse sempre foi o seu problema. Fugir de quem você é. Do que você é. Estou avisando. É exatamente isso que o Darylton quer. Vocês estão lutando contra o avanço inexorável do progresso, Avengers. Não se pode controlar o poder. Precisa ser destruído. Vou livrar a terra dos superpoderes. Mesmo que seja meu fim. Agora as coisas ficaram bem bizarras. O que é isso que você está fazendo?